Se esbalda, se esbalda, Rubi. Rapaz, esse menino vai dar trabalho no ônibus. O cabelinho também dá. Esse aqui é meu... Esse aqui é meu bofinho. Esse aqui vai ser careca rapidinho, ó. Esse aqui é meu bofinho, ó. Bom dia, os alunos. Ali não, porque é menino. Saiane, barlena, que é mais lá atrás. Machinja! Machinja! O chefe da turma aí, ó. Ó a barriga dele. Quem é a barriga dele? Que veja. Mas não brinja. Esse aqui é o cara. Não quero o cabelo! Só tá vendo, não. Deixa eu comer. Ó! Meu pulmão, né? Uhum! Olha o que é que é que é, mãe? Sabe o que é que é essa aí? Só tá vencido. Que coisa? Que coisa? Que coisa? É como o de ontem. Eu tô. Que coisa? Dá a lenta aí! Vem, ó. Vem, ó. Vem pra ela. Vai, cara! Vem. Vem, ó. Sandra! Ei, Sandra! 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 É o nome dela, é? Ah, você quer sangrinha, não! Olha esse irmão lá, eu tô passada já! Esse dia, moleque! Ei, vai botar um esporte! Vai botar um esporte! Vai botar um esporte! Isso aí? Depois logo, a gente tem um esporte! Precisa de colocar esse ab dumbτη Nós gostar de colocar esse abidente! Até a finalignant! Mas você quer ir aqui, prece民 na lateral! Balig över aí! A gente quer pegar isso com calma de 근데! Buas dias, Fifa! Aí a gente vai ter então, hã? Caralho irmão, você é bússia. Pode pegar no chão, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Tá parecendo um tolete. Olha ali ó, vai pra lá. Não, esse tá lá no baixo. Não deixa se perder, não deixa se perder, isso é caro. É essa aí que ele é um bonitinho. Eita aí! Olha a mulher! Vem! Vem! Elizeu! Vem! 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 Vem!